Pedida! 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 Uma terça-feira histórica aqui na Assembleia Legislativa, milhares e milhares de servidores, todas as categorias dos servidores públicos se mobilizaram aqui no Parlamento e mais uma vez nós presenciamos a insensibilidade e a falta de diálogo do chefe do Executivo que não abriu nenhuma possibilidade de ouvir, de escutar, não fez nenhuma atitude em direção do diálogo com todos esses servidores que aqui estão. Nós que fomos situação ontem, que somos oposição hoje, lamentamos profundamente e estamos aqui acompanhando, vigilantes também, nesse papel que as urnas nos concederam, é fazendo e lutando para que os servidores, aqueles que garantem as políticas públicas, para aqueles que mais precisam do Estado, pelo menos tenham a oportunidade de serem ouvidos pelo chefe do Executivo. Até agora, nesses oito meses, esse diálogo ainda não houve. Não vai passar, não vai passar, não vai passar, não vai passar...